Escorpião, tudo bem com você, escorpião? Como você está? Esta leitura é de amor, somente amor. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Bora lá, vamos começar com os casados. Sim, aqueles que estão aí, né? Casados. Vejo aqui muita ansiedade, escuridão da mente, muito pensamento, se sentindo perdido, paralisado, né? Vem trazendo um certo tipo de pesadelo para você, até mesmo insônia. Bom, muito pensamento. Eu vou dizer, você sonha, deseja em fazer coisas diferentes, não é? Escorpião. Na relação, é lógico. Dentro da relação ali, você sonha e deseja fazer coisas diferentes, brincadeiras diferentes, fantasias, brinquedinhos e assim por diante. Só que você tem medo, né? medo de que alguém venha descobrir e você seja apontada, ridicularizada. Para começar, a relação é de dois. As outras pessoas só vão saber se você falar ou seu parceiro, a sua parceira falar, não é? Mas, o que se faz ali entre quatro paredes, não há necessidade de ninguém mais saber, hum? Bora ser feliz, hum? Da sua forma, da sua maneira. Se você tem isso, esse desejo, bora lá conversar com seu parceiro, hum? Ou sua parceira? Ah, e ninguém mais tem que saber disso? E colocar esse desejo pra fora, o seu sentimento, a sua vontade, é lógico, seu parceiro. Seu parceiro tem que estar de acordo com isso também, mas vale aqui pra poder, não sei, dar uma esquentada na relação, não é? Entre quatro paredes ali, só os dois juntos, vale vocês se amarem, vale vocês brincarem da forma que vocês desejarem. E ninguém mais tem nada a ver com isso, e ponto. Se preocupar com o que os outros vão pensar e vão falar, por acaso vocês vão... Nossa, não ia falar... Por acaso vocês vão fazer ali a tchaca-tchaca ali na frente de todo mundo? Não, não é? Certo? Em casa, né? Ela no seu quarto, em quatro paredes, né? Sexo explícito, não dá, não pode, dá cadeia. Então, não tem que se preocupar com isso, e não tem nada de pecado aqui, não. Hum? Certo? Pecado é os outros que ficam aí falando mal da vida dos outros, da vida alheia, ou ficar ali fuçando na vida dos outros, procurando, fuçando, pra depois ficar falando, não é? Isso sim é pecado, ter língua grande, não é? Olho grande, não é? Mas isso aqui eu não vejo pecado nenhum. Vocês ali, casal, hum? Querendo fazer coisas diferentes dentro da relação, não tem pecado nenhum, hum? Pecado é um trair o outro, por causa de desejo ali contido, hum? Não tem diálogo, não pratica dentro de casa, vai buscar lá fora, isso sim é ruim. Certo? Bora ser feliz, hein, escorpião? Sério? Bora ser feliz. Vai lá, compra o que você quiser, um brinquedinho, uma fantasia, e daí? Ninguém paga as suas contas. Ninguém, você não deve essa atuação da sua vida pra parente, pra amigos, pro vizinho e pra ninguém. Certo? Bora lá, compra o que você deseja comprar, e seja feliz com o seu parceiro, hum? Não perca tempo, não. Hum? Ah, sim. E bora lá, vamos ver agora a energia pra quem está aí em namoro, não é? Uma relação que virou ou kármica, ou um peso aí pra você, não é? Eu vejo que você está cansada aí desta relação. Parece que você carrega essa pessoa aí nas costas. É a sensação que... Que eu estou tendo aqui agora. Dá pra você sair dessa situação, tá? Se você quiser, e o parceiro também. Mas eu vejo que você até tem vontade, mas você está cansada. Porque o seu parceiro, ele não se move, não é? Não se move ali com o intuito de melhorar a situação, sabe? Movimentar a situação ali da relação, sabe? É isso. E sempre você, sempre você buscando algo pra poder ali manter ainda essa relação. Só que você cansou. Eu vejo você muito exausta, cansada aqui. E está aí querendo, sim, soltar essa relação. Porque pra você, o príncipe virou sapo, não é? Escorpião. Muitos sentimentos aqui, mas são sentimentos que já... Não sei se você tem a pena dessa pessoa, por isso que você ainda não foi embora. Na real, eu mais acredito que você está com essa pessoa por pena. Isso não é vida. Bora lá ser feliz. Saia dessa relação, né? E bora ser feliz. Assim você se liberta e essa pessoa também fica livre. Se ficar aí anos dessa forma aqui, um fica travando a vida do outro. E nenhum dos dois é feliz. Já que o príncipe virou sapo, então... Bora jogar esse sapinho lá na lagoa. E em busca aí de um novo príncipe. Sim? Certo? Bora ser feliz. Pra quem está aí solteiro, né? Hum... Sozinho. Coração machucado, não é? Escorpião, você saiu de uma relação não... Não sei se é recente ou não, mas eu te vejo aqui praticamente fugindo de uma relação. Uma relação onde não tinha reciprocidade. Era acusações o tempo todo. Era ofensas o tempo todo. Machucados, tanto por dentro como por fora. Sinceramente, tinha agressões físicas aqui nesta relação. Certo? E não era escondido, não. Não era ali. Às vezes chegava a acontecer até mesmo fora, né? Da casa, na rua, a qualquer lugar. Era uma pessoa bem agressiva, severa, egoísta e bem manipuladora. Você tem se relacionado ou conhecendo pessoas aí a meio de internet, sim. Mas tem bastante pessoas, conhecendo bastante pessoas, mas até agora nenhuma te interessa. Você sonha, sim, com grande amor. Sonha com grande amor, mas você acha que ainda não chegou a hora certa, não é, escorpião? Até porque você ainda está, está machucada por dentro e por fora. Quando a gente está machucada, realmente a gente se tranca um pouco, sabe? Até sarar, curar essas feridas, leva um tempinho. E outra, é porque você também não achou a pessoa certa. A partir do momento que você achar a pessoa certa, dá aquele, sabe? Aquele clique, aquele olhar ali, né? Fulminante. Um para o outro, aquele olhar que mata o outro ali de paixão, não é? Aí sim, você vai sentir que a hora chegou, né? A hora certa. Mas essa relação não deu certo, ficou muita intrompção também, né? Tinha pessoas que se intrometiam muito na relação. Mas não tinha como dar certo também, porque essa pessoa é uma pessoa muito possessiva, agressiva. Muitas vezes te acusava de coisas que você nem tinha feito, né? E nem sabia o que estava falando e ali te acusando, né? Bom, ainda bem que você saiu dessa relação, você está fora dessa relação, mas ainda te machuca de alguma forma. Não é à toa que essas cartas vêm aqui para você, certo? Se não, não teriam vindo essas cartas. Bora lá tentar também fazer aí uma cura. Cura interior. Tem vários vídeos na internet aí, no YouTube mesmo tem bastante, de auto-cura. Se desprender aí do seu passado, dessa relação aqui tóxica, né? Que não fez bem para você. Para você estar liberta, livre, para estar aí, né? Buscando uma outra pessoa. E bem melhor que essa. Vibra diferente, por favor, tá? Não vibra nessa energia não, porque senão vem uma pessoa igual a essa aqui que você deixou. Então vibra de forma diferente. Sempre pensa o positivo. Bom, espero que você consiga sair dessa energia, certo? Bora lá, então. Agora para quem está aí sonhando, desejando, né? Esperando aí por uma reconciliação. Então, pedido de reconciliação, tem. Vai aceitar? Você vai cogitar? Vai. Vai pensar. Vai tirar um tempo para pensar. Mas o amor ali, né? O desejo por essa pessoa é uma pessoa bonita. Bem desejada. Bem atraente. Você ama de paixão essa pessoa. Acredito que tem sim ali a reconciliação. Aham. Aí quer dizer, aquele momento de tristeza e solidão, né? Ali que estava separado, vai acabar. Bom, ali se reconciliar, sim. E possivelmente vem aí um baby, tá? Hum, hum, com duas energias aqui, afirmando isso. Então, se você deseja, bora lá? Se você não deseja, então se previna. Porque duas energias aqui na parte de reconciliação, afirmando, sim, gravidez. Se tiver ali a reconciliação, né? Possivelmente vem aí uma gravidez. Geralmente é, não é? Porque quando você para, depois quando volta, volta com aquele fogo, aquela saudade, não é? E é onde acaba saindo realmente um baby. Pior que é a verdade. Bom, seja lá o que for, como for, você sabe o que é melhor pra você. Hum, é... Mas é sempre bom conversar antes, bastante ali, colocar os pingos nos is, deixar bem certo, né? Ali a situação, pra que não haja de novo a separação. Então, seja lá o que for, o motivo da separação de vocês, mesmo tendo a oportunidade ali de ter a reconciliação, é bom sempre conversar antes da reconciliação, pra que não haja o mesmo erro que houve aí no passado. Bom, é esta a sua leitura de amor. Espero que você tenha gostado dessa energia. Semana que vem eu volto, trazendo mais energia de amor para você. Foi feito com muito amor e carinho, gratidão, escorpião.